Olá pessoal, esse é o portal de entrada, veja aí ó, a pequena cidade de Serro Negro. Pois é, Serro Negro existe sim, fica na Serra Catarinense. Aqui temos a fronteira de Santa Catarina, um pouco mais à esquerda, nesse trajeto, é a fronteira com o Rio Grande do Sul. Eu estou fazendo um desbravamento em todos os territórios catarinenses e não tinha como não conhecer a Bela Serro Negro. Esse é o município, já estamos dentro da cidade, uma cidade pequena, tem 4 mil habitantes, uma altitude de mil metros, né, então aqui é frio pra caramba no inverno. Aliás, é uma região que cai neve aqui em Serro Negro. Aqui eu estou pelo centro da cidade, isso aqui vem pra cá, presta atenção, tem muita lombada, nada de acidente. Mas claro, como eu seguir adiante, você tem sim que parar em Serro Negro e é claro, desfrutar um bom café ou um chocolate quente. Bom, essa é a cidade então de Serro Negro, Serra Catarinense. Você quer receber mais informações sobre viagem de motocicleta? Inscreva-se em nosso canal, curta ele e participe dele deixando seu comentário. Viagem de motocicleta, a gente se vê por aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau.